Chegando no planeta C-56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D-564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor está chegando.